Volta Redonda, que é o campeão da Série D de forma invicta. Final da Série D e no estádio da Cidadania, o Volta Redonda conquistou o título. Os gols do time carioca foram marcados por Dija Baiano, Marcos Júnior, David Batista e de novo Marcos Júnior. Final, Volta Redonda, campeão da Série D4, CSA de Alagoas, zero. É isso aí, vamos embora. Parabéns ao Voltaço, que está na Série C do ano que vem também ao CSA e aos outros times que subiram.